E uma manicure de 21 anos foi presa em flagrante ontem à noite na rodovia Assis-Chateaubriand, em Penápolis, com 25 tabletes de maconha. Eu tenho as imagens, pode rolar pra quem tá em casa. Olha só a ação da polícia rodoviária fazendo a abordagem, fazendo a verificação na mala dela. A droga tava escondida nessa mala, como nós estamos vendo. Ela viajava em um ônibus que saiu de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e tinha como destino Belo Horizonte, capital mineira, quando foi abordada por policiais do TOR. O que aconteceu? Aquela história de sempre, né? A polícia chega, faz a abordagem, ela ficou nervosa, ficou desesperada, e o corpo entrega que tem algo de errado. Foi então que a bagagem foi vistoriada, e a polícia encontrou aí todos esses tabletes. O que ela fez, pessoal? Ela foi lá e colocou também sabão em pó junto com os tabletes dentro da mala, justamente pra evitar que o cheiro da maconha chamasse a atenção dos policiais. Mas o plano dela, claro, foi furado, né? Ela alegou que o namorado pediu pra que ela fizesse o transporte de todo entorpecente. A manicure já está na cadeia feminina de Lavinia.